Quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso, pode ser na praia, no campo, aquele dia agradável com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus, um dia muito gostoso. Aquele sol das 9 da manhã começa a bater na janela e você começa a sentir a temperatura subindo, porque hoje será o dia mais quente do ano e a temperatura começa a subir cada vez mais para 22, 23, 24, 25 graus agora. Começa a sentir o seu corpo esquentando, 28, 29, 30, começa a sentir a sua mão, isso, o suor escorrendo na sua mão, isso, sua mão fica encharcada, sua testa, começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca, é um calor insuportável, você começa a sentir esse calor tomando conta do seu corpo, 29, 30, 32 graus agora, é um calor insuportável, 33, começa a se abanar e o suor continua escorrendo pela sua nuca, pela sua testa, é um calor insuportável, dia mais quente do ano, 42 graus agora, como se você estivesse no deserto, isso, vai se abanando, só isso que te alivia, se abana, se abana, isso, vai se abanando, isso, e o suor escorre pela sua nuca, pela sua testa, 45 graus agora, ai que calor, é o dia mais insuportável, se abana, isso, 60 graus agora, é insuportável, e ai claro, aquele ventinho gostoso do sul começa a bater, e vai aliviando cada vez mais, e a temperatura a partir de agora, começa a cair, 30, 20, 19 graus agora, agora começa a fazer frio, um frio insuportável, 18, 17, começa a tremer de frio, aquele frio que vem de dentro do osso, 10 graus agora, ai que frio, vai tentar colocar a blusa e esqueceu como coloca, esqueceu, não sabe como coloca a blusa, isso, menos 2 graus agora, começa a tremer, aquela chuva gelada começa a cair na sua cabeça, abraça o coleguinha do lado para ajudar, só o coleguinha que ajuda, abraça, isso, menos 10 graus agora, ai que frio, um frio insuportável, isso, 3, 2, 1, olhos abertos, e a temperatura volta completamente ao normal, você se sente muito,